E aí, vamos falar de FNAF? Seja muito mais que bem-vindo a mais um vídeo de melhores FNAFs Onde aqui você já sabe que você vai ver os melhores FNAFs que você já viu na sua vida E quando eu falo isso, é porque você sabe que são os melhores FNAFs mesmo Não é sério, mas é o quadro que vocês mais amam nesse canal E é um dos quadros que a gente mais ama de produzir pra vocês Onde vocês vão ver um simulador de bulping, né? Sabe quando você aperta o narizinho dos bichinhos e ele vai É incrível Vocês vão ver também o help na academia, pelo menos é o que eu tô vendo aqui E é outro, né? Diferente daquele outro que a gente fez também E o jogo possivelmente de plataforma, velho Os melhores FNAFs da vida de vocês Se você gostou dessa ideia, deixa o seu like, deixa o seu comentário falando assim Ah, Roberto, porra, me inscrevi, mano E aí você se inscreve também, vamos que vamos, é nóis que voa Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui Começando com One Ripped Night at Help's Gym Que na verdade é o help todo bombado, todo pica com a música do Ricardo Milo na... Deleted Save Data Tá bom, eu não tenho save data Mas, cara, demora 5 anos pra deletar Posso clicar aqui, não acontece nada Help puto com a gente Vamos que vamos começar esse jogo Que deve ser uma das maiores buildades do mundo moderno Multical Não quero ouvir ninguém falar nada Tem uma mina dançando Uma... Caralho, mas já, velho O maluco surgiu ali, eu tenho que... Para, velho Velho, assim não vai dar pra jogar aí, entendeu Eu não tô fazendo nada, ó Tem aqui o help it Tem... Jesus Para, porra Ah, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Vamos lá, tá bom, cala a boca Deixa eu me... Puta que parola Ele tá fazendo flexão, é isso? Nem fudendo O que que tá acontecendo, eu não sei Tá, tem aqui os barril do Chaves e... Mano, é... Eu tenho que ficar escutando a... Mas, caralho, o jogo é difícil, não é fácil não, mano Eu faço a melhor ideia se essa música é da copyright ou não Não conheço ela, tem ali... Mas é isso, é quando o help foi na academia e na verdade era uma quadra de basquete Parabéns, velho, melhor game, vambora Olha, sabe de uma coisa? Não, não vou fazer transição hoje Chega, vocês estão pedindo isso demais Eu não aguento mais isso Fica por conta de vocês, tchau Pro segundo jogo de hoje temos Spring's Little Adventure Que basicamente é esse jogo, né? A tela preta, porra, maravilhosa É isso que eu quero Presento, vamos que vamos, sem olhar o tutorial É nóis... Puta que pariu, é isso? Olha o foguinho Olha o foguinho, velho Caralho, saiu do... Mas vamos que vamos, tem aqui o Springuinho O Funtime Foxinho Ah, esse aqui parece fofinho Surdo, new game Nossa senhora, não dá, mano, eu tô surdo One supper time, two rabbits, one fox and one bear Was peaceful in a house on the sea Heart But like in every story It happens every time something bad Smile Trissi face A magical force kidnapped Boney and Toy Fred and Foxy The only one that was left in Spring Trap Also he said to himself I go to save it I even I don't care Eu vou salvá-los mesmo que eu não me importo Bom, tá falando pra você deixar o like, se inscrever no canal Vamos que logo com essa bagaça E é isso, velho Caramba, melhor história, melhor game Ah, que fofinho Eu posso ir pra qualquer level? Eu posso ir pro último level? Foda-se O jogo é grande, calma Vamos começar pelo level 1 Caraca Bom, o jogo parece legal, velho Ah, que fofinho Calmou, mano, calmou Me lembra muito o jogo lá do Scott Carlton Eu acho que eu não posso cair nesses buracos E eu sou muito profissional, né? Nossa, olha o game Olha o game como vai É só andar, não tem inimigo nenhum Pulei Passei por cima É nóis que voa, caralho Pulei Cheguei Tá malibune aí se eu morri Oh, bitch Ok Nossa, save Caralho, é isso Porra, que jogada, mano Speedrun, velho E é isso Level 1 completo Não aparece porra nenhuma Level 2 Vamos ver qual que é a boa Eu espero que seja Que tem inimigo, né? Nossa, olha a música A música é do Super Mario Tá lá, pulei Tem espinhozinho Não pode tocar no espinho Acho que nem meia Nossa, tô gostando da música Caramba, velho Gráficos de última geração Eu adorei a arte do jogo, velho É, what? Fui trollado pelo game Beleza, continua Nossa senhora, nós salvamos Será que tem segredos do game? Eu não sei Mas tá lá, level 2 completo Lindo e maravilhoso Caramba, não tem um inimigo, velho Não tem um inimigo É só você ir andando por aí mesmo Oh, oh Ah, não Não vai tocar essa música, né? Eeeh Caralho, copyrights rolando solto Kakakakaka Oh, porra Dá pra você pular ali, velho Caramba, eu treino na discoteca Que foda Aí, namorou, velho Eu acho que gostei muito desse joguinho Não tô nem brincando, mano Descendi de novo Desci Eu posso ir pra esquerda e pra direita Como eu sempre gosto de ir pra direita Eu vou pra esquerda Porque eu preciso de uma chave aqui Entrei na portinha Você tá lá, moleque Eu vou ver até onde vai isso aqui Vamos ver o boss do game, foda-se O resto vocês jogam porque eu joguei Ah, não posso Quem sabe a gente não traz isso aqui em outro melhores FNAFs, né, mano É a ideia também O level 4 vai ser como? Só pra ver mesmo Nossa, não, pera aí Pera, 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 pera O inimigo realmente digno de minha atenção Será que vai? TG, eu quero tudo isso em vídeo, TG Pera, que? Eu repeti, não, não repeti a fase, não Acho que é só pra fugir lá dos, dos, dos Coisa Agora veio a porta vermelha e eu vou gorfar Caralho, o espinho tá tão lento assim, velho Ah, o espinho nem chega em mim direito Mas gostei E o Freddy? Caramba, o Freddy, será que o primeiro boss do game? Hey, Freddy Não, 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 é só isso mesmo Pô, mas tá aí, mano Joguinho bonitinho Spring Little Adventure Tá lá, velho Nice, nice Vamos pro próximo Vocês não foram embora ainda É sério Acabou Não, não tem transição Pro próximo jogo de hoje Temos Help and Friends Eu acho que é esse o nome do game E ele nem tem tela de início Ele começa assim Com o bichinho todo vez Olhando pra cima E tem um balão E aqui tem um botão de desligar Ou começar Eu não sei Ok Ah, eu ando Eu ando Tá, entendi A gente vai andando Tem como pular? Não tem como pular Tem como pular sim Na hora não é como pular, né? A gente voa O que eu faço com o bichinho aqui? Tem que dar o balão pra ele Alô? É Help E se eu clicar nele? Acontece algo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tento chegar aqui perto Cliquei nele Ela acontece porra nenhuma É isso? É isso? A música sumiu O que é? Isso é um botão de z Ou literalmente a música acabou Porque eu não tenho o que fazer, mano? Mano, como joga esta merda, velho? Enter 1, 2, F, G, H, velho 6, 6, 9 Não Não, não é porque isso funciona Bom, enfim Esse é o game, né, mano? Help and friend Né? Porque é o help E ele tem um amigo dele Porra, sensacional Oi Meu nome é Clodoaldo E como o Geter foi embora Eu meio que fiquei encarregado De fazer algo Que sempre pedem pra ele fazer É a transição Ok Aqui está Pro próximo de hoje Temos FNAF Bumping Simulator Vocês vão entender o que se trata Mas basicamente É só apertar no narizinho, né? É isso? É isso? Pontuação atual zero Então quer dizer que tem pontuação Caramba Store Come in soon Tá em breve Em breve virá, mano Fiquem atentos Vamos que vamos startar essa parada logo Booping Simulator A gente vai clicar no narizinho dele Vamos começar pelo Fred Mas vamos lá Começar Keep Freddy happy for one minute Eu tenho que manter ele feliz por um minuto Só isso? Tá, eu acho que é só isso É só você ficar clicando e É isso Olha o Fred Puto Olha o turbo click Turbo click como vai Tem aqui a barra de felicidade dele Eu vou só deixar, mano Eu vou só deixar Melhores jogos atualidade 3, 2, 1 Passei, Fred? Porra, que jogo bom Pô, vamos ver qual que é o difícil, né? Não Vamos ver qual que é o médio 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 Foxy Agora o Foxy Caralho, por que, velho? Me explica Me explica o que passou na mente de um maluco desse, velho Bom, infelizmente não existe high score, né? Não existe tempo É só você ficar clicando que nem um louco duende aqui Que é bem fácil mesmo Sem o turbo click aqui E é isso, mano 5 segundos eu acho que não acaba 3, 2, 1 Ah, velho, fácil Achei fácil Achei fácil Pelo amor de Deus, né, mano? E agora, por último O Golden Freddy No Very Hard Velho, se a gente tiver uma posição zoada Que nem o... Eita fé, olha ele bonitão Golden Freddy ficou pica Caralho Olha o tempo ali embaixo, velho Tem como passar isso sem o turbo click Por acaso? Porra Mas tá aí, ó Fiz todos Porra, puta jogão, mano É isso Zerado Porra, jogaça, mano 10 de 10 Porra, analisado pela IGN Bom, Clasio, acho que a gente vai encerrando esse vídeo por aqui O segundo jogo em específico Eu gostei muito do game Então comenta aí embaixo se vocês querem mais um pouco dele No nosso próximo Melhores FNAFs Que o próximo já vai ser o Melhores FNAFs 9, né, mano? Caralho A gente tá indo longe com essa parada Espero que você tenha se divertido nesse vídeo Espero que você tenha entendido Por que aqueles são os melhores FNAFs jogadores na vida Quando eu falo os melhores, é os melhores mesmo Caralho, a piada que eu tô usando desde o primeiro episódio Não fica velha Muito obrigado pela sua presença Nos vemos na próxima Até lá, um abraço do Bamberto E foi É, Roberto, você não conseguiu fazer uma cena digna de pós-créditos Então, como prêmio de consolação, eu vou te dar uma betoneira É isso E aí E aí E aí E aí